Último bloco do treinado na geral, estamos falando sobre quando Jesus ressuscitou Lázaro e a filha de Jairo e claro, a gente levantou aqui várias perguntas, um pouco de como as pessoas foram entendendo Jesus e seu poder progressivamente até os discípulos, até hoje, acho que a gente vai entendendo, vendo milagres e maravilhas de Jesus na nossa vida a gente vai entendendo, nossa, nosso Deus realmente é grande, a gente canta, a gente ora, mas a gente parece que não bota na cabeça o quão grande ele é e como ele pode fazer coisas grandes, por isso que eu levantei a questão do velório, a gente tem medo de orar para ressuscitar meu irmão, parece, ah, porque eu vou me queimar, porque as pessoas vão achar que não sei o que e acho que às vezes Deus gosta quando a gente usa também de usar o dia, porque fé é um pouco isso também fé é quando Jesus não fala, é quando ele fala, mas quando também não fala não, eu acredito e sobre a palavra de Jesus que fala para as pessoas ressuscitarem, eu vou, e se não orar também você toca no esquiva e ele vai para o lado mesmo mas vocês já tiveram alguma, já orou para quem ressuscitar, pastor? já, já orei, mas não assim, não mandei ninguém sair, nada, eu cheguei perto ali do caixão ali, eu fiquei ali no banco eu achei que a gente tem que fazer isso, eu falei, meu Deus orar, tem sempre que orar uma das maiores frustrações que eu tive esse milagre aqui de João 11, eu sou apaixonado por esse texto, porque diz que Marta mandou chamar Jesus, né o versículo 3 diz, mandaram pois a irmã de Lázaro dizer ao Senhor Jesus, está enfermo aquele é quem tu amas pode alguém ser amado por Jesus mesmo assim sofrer? pode pode eu fico pensando nesse cara que foi chamar Jesus ele chegou lá, ele está correndo, né, Senhor, aquele é quem tu amas, está doente Jesus falou assim, pode ficar tranquilo, ele não vai morrer não eu imagino o cara voltando, André, ele falando pra todo mundo, galera, junta aí, turma, no culto, né Lázaro está doente, presbítero Lázaro está doente, mas olha só, já tem um recado, já sou profeta de Deus deve ter sapateado, André, levantado a mão, ele não morre, aí o homem morre eu imaginando a pessoa falando assim, é o que você está falando da oração, orar ou não ele profetizou aquilo que ele ouviu de Jesus, ó, não vai morrer, que morreu eu fico imaginando, o pessoal falando assim, o falso profeta aí, ó mas depois de quatro dias, Jesus chegou em Betânia um santo homem e aí, o cara que foi constrangido, porque não aconteceu o milagre Jesus ressuscitou, falou assim, agora ele é o cara, bico, ele avisou, o profeta avisou que Lázaro então, eu tenho uma mensagem que fala assim de herói a vilão a questão de dez minutos sabe por que, André, olha só, tudo bem você falou do pastor que pediu para as pessoas não pediu para as pessoas saírem, orou ali e se ressuscita pronto, é o cara e se ressuscita é o Deus então, olha só, o não, eu já tenho eu vou ali Senhor, estou aqui, sou teu servo a família está enlutada, está triste tu pode operar o milagre olha que dia maravilhoso, tu operar o milagre lógico, Senhor, sou submissa a tua graça e não vou sair daqui frustrado se o Senhor não fizer mas tu podes fazer eu creio que tu podes fazer se o Senhor quiser fazer, Senhor, faz isso eu oro, André, sempre oro não vou dizer para você uma vez, não sempre sempre eu oro pedindo a Deus não faço estardalhaço não pego o microfone, vou na frente porque você está lidando com pessoas você não sabe o que cada pessoa está sentindo ali naquela era uma hora de tristeza uma hora que as pessoas reagem das maneiras mais variadas mas eu sempre oro, André e eu tenho certeza que na hora que Deus quiser pode ser no meu ministério o ministério de qualquer um de nós aqui Ele vai operar um milagre desse e eu tenho certeza, André, que nos próximos meses próximos anos Deus vai operar um milagre desse grande no Brasil público pra mim isso acontece, sério mesmo corriqueiramente não vou falar todo dia mas acontece frequentemente o mundo é muito grande eu acho que todo dia deve acontecer um milagre desse só que as vezes o público é aquele morreu, vamos orar aqui pela força e... André, a igreja brasileira nós somos aqui vários pastores de várias igrejas a igreja brasileira não é assembleia, né Deus é amor não, não a igreja brasileira precisa ser balançada por um grande milagre grande avivamento porque eu acho que o pastor tocou isso mas ele tocou de maneira moderada a teologia eu sou aposentado por teologia sou formado em teologia pós-graduação em teologia mas isso não basta isso é letra não é só a letra da minha bíblia não tem algo superior a isso tem um poder que emana que é maravilhoso nós estamos muito racionais e a igreja quando se torna racional, André ela perde a essência dela que é a vibração do poder do Espírito Santo aquele tremor, André quando a gente era criança você se ajoelhar se quebrantar se vergar diante do Todo-Poderoso mas às vezes e eu concordo, senhor mas não parece um pouco triste esse tipo de notícia pra mim me reporta um pouco ao povo no deserto de dia, sombra, de noite coluna de fogo tinha que ter milagre e maravilha pra eles continuarem acreditando sabe, a gente precisa ver um milagre pra continuar acreditando e ter fogo às vezes é um pouco triste também mas o milagre, André eu acho que ele serve mais de porta pra fora da igreja do que porta pra dentro porque se alguém na minha igreja eu falo isso para as ovelhas querido, nós temos um culto aqui tudo bem, pode vir, Deus pode operar um milagre mas olha só esses dias na Santa Ceia eu fiz eu coloquei um espelho eu coloquei uma tenda eu coloquei um espelho Santa Ceia eu preguei nesse texto do cego que voltou a enxergar João 9 e eu pedi pra você entrar e escrevi no espelho assim olhe para o espelho e veja um grande milagre a pessoa enxergava lá mesmo e saia glorificando ali dentro eu falei o milagre já aconteceu você está aqui hoje eu acho que nenhum crente pode entrar na igreja e falar assim senhor, eu vim aqui hoje se o senhor me der um milagre eu vou desviar da fé porque nós somos o milagre vivo do senhor agora o milagre eu acho que ele serve mais da porta pra fora o milagre de Lázaro que aconteceu com Lázaro existe o sermão que a gente prega o sermão que a gente vive Lázaro virou um sermão vivente imagina onde esse cara passava André uh, todo mundo olha que glória, que maravilha e muitos iam ver Lázaro ao qual Jesus ressuscitou né da mesma coisa da menina de Marcos 5 da filha de Jairo mesma coisa, imagina estavam dentro da casa André estavam chorando diz a Bíblia que havia alvoroço Jesus chegou e falou assim saiam todos pra fora diz o versículo 40 riam de Jesus riram dele riam de nós também por isso que eu acredito que vai acontecer um grande milagre porque quando riem da igreja quando zombam da igreja Deus se manifesta sabe por que André? Deus se manifesta não é pra honrar o nome do André não não é pra honrar o nome do Tuca não é pra honrar o nome dele isso é uma coisa que eu achei interessante e fiz no primeiro bloco todos aqueles que recebem um milagre às vezes até de cura de ressuscitar necessariamente serão salvos qual é a ligação que tem de milagre e salvação? sabe o que eu vejo que acho muito bonito? e hoje nós temos muitas igrejas até que tem voltados ministérios totalmente voltados a questão de milagre e não necessariamente eu também acredito isso não necessariamente pessoas que recebem um milagre serão salvas ou vão seguir Jesus mas é interessante isso Jesus acho que talvez no ministério de Jesus tenha acontecido também aconteceram situações de pessoas que voltaram para outras que meu irmão uma vez um pastor veio aqui André teve um cara crente paralítico que levantou na igreja no outro fim de semana ele estava dançando forró com a perna que ele não tinha antes eu estava nesse programa eu estava nesse programa eu estava dançando forró mas sabe o que eu acho bonito é que operou aquele milagre através daquele milagre centenas de pessoas vieram a Cristo mas o cara que recebeu não veio André quanto piloto entendeu? mas você entende que o propósito foi didática foi salvado mas você entende que o propósito que era mas é maluco a gente pode pensar nisso as pessoas que viram as pessoas que passaram por isso o cara às vezes que recebeu não vai mas quem viu é interessante Jesus passou por isso Jesus fez milagre e só um outro André quando o piloto perguntou para a multidão barrabás ou Jesus que ele achou que o pessoal tinha se enganado ele perguntou duas vezes quem é que gritou para Jesus ser morto? os mesmos que viram milagres os que comeram os pães os que viram os milagres exatamente o que viu o primo sendo curado não foi nenhum não foi foram eles que condenaram a Jesus André nas nossas igrejas quantas pessoas que são abençoadas transformaram chegaram lá um bagaço Deus transformou Deus abençoou pastor chegou meu tempo aqui vou embora vem do milagre a igreja não opera mais milagre não operou na sua vida? você não trouxe aqui um bagaço? a mesma coisa que fizeram com Jesus o problema nem o diabo te aceitava que te queria André você perguntou agorinha eu vou te responder quem vive só a base de milagres não tem o Deus do milagre ele vive a base de milagres tem que ser toda semana tem que ter um milagre tem que ver para querer isso aí você tocou no ponto certo agora quem acredita que serve um Deus dos milagres esse aí André não desvia não quem vive só esperando milagres a campanha dos milagres esse aí é só o crente de milagres é o frequentador de igreja não é o salvo o salvo não precisa tuca de um milagre já sou salvo eu creio que é o maior milagre que é o maior milagre é salvação isso não fala um milagre maior do que esse agora é uma coisa que eu queria levantar dessas pessoas buscar o milagre mas não buscar a salvação e muitas pessoas entendem que um anda lado a lado com o outro mas não anda não anda o milagre ele é surpreendente as pessoas são atrás do surpreendente é isso que eles querem agora a salvação eles não entendem que é surpreendente então eles não veem a salvação como um milagre a salvação para nós que cremos nisso é um milagre então para nós basta a gente está aqui é o que o pastor falou a gente já sabe a gente crê nisso eu não preciso mais de milagre eu diante de Deus eu não preciso de milagre se Deus não fizer mais milagre nenhum de hoje até a eternidade para mim já é suficiente tudo o que ele já fez tudo o que eu já vi tudo o que eu sei dele mas tem gente que se alimenta disso tem gente que se alimenta disso o problema de se alimentar disso que o dia que o milagre não acontecer o que eu faço no dia que ele não acontecer então esse que é o problema então as pessoas precisam entender que o milagre é apenas um um fato de Deus mas existem outros tantos fatos de Deus existem tantas outras formas de Deus Deus faz de tantas perguntaram a um santo homem disseram como é que você recebe tudo isso porque você tem tudo isso você pede o que para Deus nada eu peço Deus para mim porque quem tem Deus tem tudo deixa eu fazer uma última pergunta para a gente terminar o antenado aqui já que a gente está falando um pouco sobre milagres acho que no primeiro bloco o pastor Cid falou uma questão também de o local esperado hoje você tem muita campanha de milagre quando a gente entende que tem campanha de milagre é que existe uma parte que eu devo fazer para estar apto a receber um milagre é verdadeiro isso? tem algo que eu possa fazer para alcançar o meu milagre? o milagre é que ele te falou André tem cara que está orando para o milagre orando nunca vai receber tem cara que nem precisa nunca orou e vai receber existe algo que eu André ou qualquer pessoa que está assistindo faça que ela possa receber um milagre? André na Bíblia Jesus não falou Jesus não falou assim tira aí a pedra que eu vou operar o milagre então tem a parte que eu faço uma vez me perguntaram para mim o milagre depende da minha fé? ou seja, se eu tiver fé o milagre vai acontecer se eu não tiver não vai acontecer eu não acredito assim quando Jesus quer operar o milagre ele vai operar tudo bem ele perguntou você quer ser curado e tudo mais mas e o aleijado do tanque de Bethesda que ele falou assim escuta Jesus chegou do lado dele o cara está do lado do Senhor pela tua fé ele está curado lá ele falou não precisa ir Mateus 8 não precisa ir uma palavra tua basta ele sabia ele sabia então o que acontece o milagre eu acho que Jesus pergunta assim você crê que eu posso te curar? então ele vai operar o milagre você depende do propósito dele querendo ou não ele operou o milagre sem perguntar e operou o milagre perguntando uma coisa é certa ele é Senhor não é fantástico a gente parar para entender isso por exemplo as vezes os discípulos não entendem e não acreditavam que Jesus podia fazer algumas coisas aí vem um cara que entende de autoridade olha eu sou eu tenho muitos servos de mim eu sei que eu falo aqui e lá acontece ele parece que entendia mais de como funciona o milagre do que as vezes os discípulos e as pessoas que conviviam no dia a dia porque por exemplo um cara da patente dele não era um cara que ficava vivendo tem uma pessoa aqui que a gente não consegue curar o discípulo às vezes às vezes não é só a fé não foi isso preste atenção nisso que as vezes não é só a fé porque quando tem a mulher do fluxo de sangue olha um propósito e olha a diferença quando o propósito é só para a fé mas olha só essa mulher ela teve fé dentro do arraial mas não foi curada ela precisou ir no meio da multidão mas quando o milagre dela se revela no meio da multidão lá dentro do arraial era só ela que propósito teria esse milagre só ela agora no meio da multidão ali todos viram um milagre aquela mulher passou anos lá um dia ela podia sair um dia podia sair se alguém encontrasse com ela num dia falou pô você passou bastante tempo lá mas hoje você está aqui agora lá no meio da multidão quando ela então ela precisou ter fé isso dentro do arraial mas não foi curada mas ela caminhou fez aquele esforço todo mundo conhece chegou lá e lá no meio da multidão um milagre se revelou quem olhou e disse meu Deus meu Deus o que aconteceu voltando rapidamente o que aquela viúva fez para o filho dele ser curado nada ela estava chorando pelo seu morto levando seu filho ali para o sepultamento encontrou no caminho foi um encontro o que aquela mulher fez clamou por quem as duas multidões você entendeu então assim veja bem isso eu creio a quem Cristo quer curar ele dá uma fé sobrenatural porque ele é senhor sim André olha que coisa maravilhosa a mulher que toca Jesus pelas costas o cetexto acontece dentro do texto de Jairo é uma história dentro de outra história é verdade foi no caminho para a gente olha só a diferença do centurião o centurião falou assim senhor não precisa ir não uma palavra tua basta e de Jairo Jesus falou assim eu vou contigo versículo 21 diz eu vou contigo e vai e no meio do caminho acontece aquilo e ela tenta tocar Jesus pelas costas só que ela descobre que Deus não tem costas Pedro fala assim todos te tocam Deus falou assim não todos me tocam mas houve um toque diferente na minha orla ou seja Deus não tem costas então assim muitos tocarem em Jesus não foram curados e por que ela tocou e foi curada quando tem um propósito nós estamos aqui hoje pessoas estão nos assistindo em casa nos vendo nos ouvindo tem que entender uma coisa se tem um propósito Deus vai operar queira quem esteja na frente ele vai remover e o milagre vai ser operado por isso que eu acredito que Deus vai operar um grande milagre porque a igreja brasileira precisa ser sacudida para entender que o nosso Deus André ele é maior do que a nossa fé porque a gente colocou Deus na caixinha a igreja brasileira colocou Deus numa caixinha ele tem que fazer algo que surpreenda mesmo Deus pode fazer isso mesmo lógico realmente Deus pode fazer isso coisa que a gente sempre falou que acreditava mas nunca de fato e vamos ficar admirados eu creio eu também creio plenamente plenamente pastor a gente está subindo 10 segundos para terminar o antenado geral não dá tempo de falar mais nada obrigado pela presença de vocês no antenado geral sensacional falar de milagre é algo bom crente muito bom e você tem que acompanhar essa nossa série dos milagres de Jesus que está sendo sensacional obrigado pela presença obrigado pela sua audiência Deus te abençoe e até o próximo antenados na geral tchau tchau o céu e a terra estão sob suas leis tudo ele fez é isso veja que vocês fez a vida ter um corpo forte mesmo caso não pensa hoje ele te deu o amanhã para batalhar sem desfalecer te deu a palavra que traz cura pra viver ouve proceder cá entre nós dois se você quiser contar pros seus mano depois fogo no pavio eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim